Este é o podcast Economia e Finanças. Dois minutinhos bem econômicos de conhecimentos, habilidades e atitudes para mexer com a sua cabeça e com o seu bolso. Sextou, né, pessoal? Dia não só de trazermos dicas, mas também a notícia boa da semana. E vamos começar logo por ela. Os dados do emprego com carteira assinada, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O número de contratações formais em junho superou em mais de 200 mil o de demissões. E o semestre fechou com a geração de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho com carteira assinada. É um salto expressivo mesmo. Agora, quando a gente vai olhar ali no detalhe, percebe que o salário médio da contratação parece ter parado de subir, estacionando no patamar de R$ 2.100. Seja como for, o desemprego fechou o segundo trimestre em 6,9%, número mais baixo desde 2014, logo antes daquele colapso do governo Dilma. Maravilha, né? Mas bora trazer as dicas sobre os temas discutidos ao longo da semana. Lembra que eu falei, pessoal, sobre como é complicado escolher um plano de previdência privada? Uma decisão que acaba envolvendo, na verdade, umas sete escolhas diferentes? Pois bem, depois de tentar uns 10 simuladores diferentes de previdência privada online, eu achei um que realmente ajuda. Não exige cadastro, vai apresentando as perguntas certas para estabelecer o teu perfil e, no final, te permite entender bem qual plano seria ideal para você. Então, procura lá, simulador de previdência privada Bradesco Vida e Previdência. Vale a pena, tá? A segunda dica é sobre a gestão de fluxo de caixa para empreendedores de primeira viagem. Pessoal, o site do Sebrae tem curso online, tem uma planilha de Excel prontinha e um monte de dicas valiosas para a tua startup não derrapar justo na gestão da grana, né? Confira lá e me conta depois o que achou. A gente encerra por aqui essa semana, pessoal. Torcendo para que vocês tenham gostado, compartilhem esse conteúdo e interajam conosco nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!